O Instituto Nacional de Saúde, em parceria com a Televisão de Moçambique, Rádio Moçambique, Sociedade de Notícias, TMCEL e Media Lab, realiza nos dias 17 e 18 de junho ocorrente, das novas 12 horas e 30 minutos, a Conferência Científica sobre a Covid-19. Durante a conferência, que junta especialistas de diversas áreas, serão discutidos temas como Análise da situação atual da resposta à Covid-19 em Moçambique. Implementação das medidas de prevenção da Covid-19 em Moçambique. Impacto da comunicação na resposta à Covid-19 em Moçambique, do direito à informação ao direito à saúde. Impacto da Covid-19 na utilização dos serviços de saúde em Moçambique. Impacto socioeconómico da pandemia da Covid-19 em Moçambique. Cenários sociodemográficos, riscos e funções essenciais de saúde. Impacto da Covid-19 sobre o futuro da sociedade, mudanças e continuidades. O evento será transmitido através da televisão de Moçambique, Rádio Moçambique, canal do YouTube e página do Facebook do Instituto Nacional de Saúde. Para mais informações, visite o website www.covid19.ins.gov.mz.